Mas um talento eu queria ser Se rima precisa que tem, conteúdo tem também A oportunidade é que não vem, a realidade é cruel Sou daqueles que nunca acreditou em Papai Noel Sou racional e eu sei que o mundo é sujo Sei que tudo é passageiro, mas eu não me iludo Olá gente, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu quero que você já deixe o like antes que você se esqueça Tem muita gente que passa e assiste e não pode nem deixar um joinha Pô mano, isso é muita sacanagem, na moral E gente, eu tô fazendo reações, tô fazendo avaliações react aqui Das músicas do Matuê, do novo álbum A primeira eu não gostei, a segunda eu achei a mediana Mas eu vou ser sempre sincero com vocês Eu assinei esse contrato com vocês aqui, os inscritos desse canal Que é pra mim sempre fazer um react sincero Eu não vou me vender, eu não vou ser um falatuzetré aí Que vai ficar forçando simpatia, forçando reação, entendeu? Jamais, eu tô muito mais pra Gustavo Lázaro, entendeu? Porque eu não curto forçar simpatia Podem me odiar, mas o bagulho é sincero Minha avaliação é sincera Não tô dizendo que eu sou melhor que ninguém não Mas tô falando que eu vou falar real do que eu achei da música assim Ouvindo e vendo o bagulho aí, tá ligado? E a música da vez é Cogulândia Não sei exatamente do que se trata Mas a gente vai descobrir isso agora, certo? Então se inscreva no canal se você não é inscrito E go! Vamos ver essa porra! Esses clipes são muito fortes Vem ser feliz na Cogulândia Tudo o que você quiser Ela não é louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye-bye Isso aqui é lindo, né? Droga o gol como ela sente a vibe Não vai querer ficar pra trás Que flow bravo, velho Que eu tenho grana e meu DJ já foi um gringo Já trampou dois do cogumelo, vem Já tá todo mundo bem Se você quer grama, temo mais de zem Drama, temo mais de zem Ela só quer viver na Cogulândia Ela não fuma beck, fuma blândia Tira a onda no lugar distante Só segura essa morra gigante Tudo o que você quiser Ela não é louca de gastar a minha vibe Se ela não gostar, bye-bye Isso aqui é lindo, né? Droga o gol como ela sente a vibe Não vai querer ficar pra trás Meu esposo tá doendo Mano, na moral Que fixação é essa do Matuê por droga, velho? Meu Deus, você só fala disso, cara Só erva, cogumelo Caralho, velho Mas vamos continuar É só isso, velho É sério Essa é a música que tá bem alta no YouTube? Mano, vou ser bem sincero com vocês, tá ligado? Eu sei que a música não precisa contar um filme Uma história genial, gigante Com um grande começo Com um grande final Não é nada disso, entendeu? Agora, velho O beat é foda O flow muito da hora E eu gostei um pouquinho da letra, entendeu? Mas achei muito curtinha Tinha que ter mais uns dois minutos de música Porque essa vibe curte pra caramba, tá ligado? Cara, eu gostei dessa música Só não gosto dessa parada de ficar falando de droga o tempo inteiro Eu sei que é legal Eu sei, beleza Mas não exagera Que senão se torna uma coisa chata e ruim Achei que essa música poderia ser mais longa E poderia abordar mais temas ali Porque o beat era muito bom E o flow também muito legal Podia fazer umas rimas impactantes Mas não é ruim Essa aqui é outra que eu gostei É a que eu mais gostei até agora Apesar de ser a mais curta Eu prefiro essa do que a Máquina do Tempo E a 6766 lá, tá ligado? Então eu achei legalzinho Mas nada surpreendente Esperava muito mais desse álbum Porque o Matueta tem talento Ele é um cantor, velho Ele é um artista Só que, pô Tem que parar de ficar só falando de droga E abordar assim, sei lá Fala mais aí dos seus temas e tal Não só da erva, tá ligado? Eu não tô dizendo que ele precisa falar de política Tô dizendo que ele tem que falar de ideologia De filosofia, não é isso Mano, coloca mais vivência no bagulho Certo? Essa é a minha opinião, entendeu? Sincera Se você quer entrar em contato comigo Quer pedir algum tema de vídeo Me siga no Instagram Ou no Twitter Que é o mesmo arroba Cara, eu sempre publico muita coisa lá Esse canal é de opinião Um rapper de direita Então só se inscreve Se você quiser ver Alguém com personalidade Falando o que pensa Entendeu? Eu não sou o dono da verdade Mas sou uma pessoa estudante da verdade Tamo junto Até o próximo vídeo Mas o talento Eu queria ser Se rima Precisa que tem Conteúdo tem também Oportunidade É que não vem A realidade É cruel Sou daqueles que nunca acreditou Em Papai Noel Sou racional E eu sei que o mundo é sujo Sei que tudo é passageiro Mas eu não me iludo Oh Sim Eu tenho Eu não Evine Eu tô No Vou Não Eu 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 Obrigado.